Bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Domingo aqui. Uns dias já que eu não gravava, né? Devia estar trabalhando bastante, mas agora vai dar uma acalmada agora. Acordei agora, era pra me ter acordado cedo. Acordei muito tarde, um pouquinho, fomos dormir tarde, ó. E agora eu vou ali na fruteira buscar umas frutinhas, buscar umas verduras, umas batatas pra poder fazer o almoço. Hoje eu quero fazer um carreteiro bem campeiro daqui do Rio Grande pra vocês darem uma olhada. Tá bom, povo? Vamos lá. Continuem nos acompanhando. Eu fiquei um tempo sem gravar, mas tô aí de volta, tá bom? Vamos embora? Segue o Domingão. Vou mostrar o nosso Domingão pra vocês hoje, tá bom? Até mais. Aí, povo! Enquanto o povo tá aí, ó, se divertindo um pouquinho, olhando TV, Vanessa... Só descansando! Ó, o Davi comendo bolacha antes do almoço, Davi. A Yasmin também. Ó a cara da Yasmin, parece aquela guria do filme, aquela... Como é o nome? A Milena. Ah, estranha. Tá. E a cara, né? Vai fazer quinzeninho daqui um pouquinho. E nós, povo, estamos fazendo aqui um a um rango, olha só. Então comecei a fazer o molho, vou fazer um carreteiro campeiro aqui, em casa. Então nós comecei a fazer o molho. E ali tem ovos cozidos. Aqui, ó, tô fazendo aqui a... o molho, pra poder fritar essa carne aqui, ó. Já cortei a carne aqui, ó. Um gadinho, e eu boto um gado com porco junto, povo. Tá? Vem aqui, depois eu boto pra fritar aqui, ó. Dentro. Desse molhinho aqui, ó, preparado com banha de porco, tomate e alguns temperinhos e também uma pimentinha dessas caseiras que nós temos, essas pequenininhas. E era isso, povo, vamos fazer um carreteirão aqui, pra alegria do povo. Um carreteirão campeiro, vai ser um panelão desse aqui mesmo, de ferro aí, ó. E com batata, com saladinha de batata, maionese que a gente fala aqui. E pra acompanhar, um bom chimarrão. Hoje eu tô domingão, tô em casa aqui, e me deu vontade de fazer um carreteirão desse aqui, a minha esposa faz muito bem esse carreteiro, mas eu nunca fiz. Hoje vai ser a primeira vez que eu faço, mas eu fiz um pouquinho diferente, ela sempre faz um pouquinho diferente. E eu misturei a carne de gado com carne de porco, pra poder dar essa diferença no carreteiro. Tá bom, povo? E quando, quando, no próximo passo eu já bosto pra vocês. O almoço tá saindo. Botei pra fritar ali, ó, a carne. Ó. Botei pra dar uma fritadinha, dar uma... Na panela de fogo, ela já tá começando a ferver. Tá tudo encaminhado. A batata tá começando a ferver também. Os ovos estão prontos, só descascar e fazer a maionese. E agora, Então, vou fazer uma salada de acelga, ou a couve chinesa, eles chamam aí mais aqui. E aqui é acelga, ou couve chinesa. Então, vou cortar ela bem fininha pra fazer uma saladinha dessa couve. Nós não fizemos feirinha esse fim de semana, então ficamos sem verde. Nós estamos só com esse verde, hein? Mas tá bom, né? Já tem a nossa batatinha. Daí mais essa célula aqui. E o carreteirão. Tá bom? Vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a salada, tá bom? Até mais. Olha só quem é que veio pro colinho do papai. Quem? O Davizão, né filho? Ficou com saudade do colinho do papai? Vem no colinho do papai um pouquinho o cheiro. Enquanto nós vamos fazer uma comidinha. Depois nós vamos brincar um pouquinho, né gente? Vamos brincar na rua? Não. Você quer brincar um pouquinho na rua hoje de skate e de futebol? Ou você quer dar uma passeadinha na pracinha pra brindar de balanço? Na praça é pra pracinha. Pracinha? Pracinha! Então tá bom. Vamos lá fazer mais um pouquinho do nosso rango. Olha lá, Vanessinha. Pra não dizer que eu não colaborei com o almoço. A vã tá lá me fazendo... Salada de maionese. Salada de maionese. Já quero tá descascando as batatas aqui. Todo mundo, quando eu tô fazendo o almoço, todo mundo me ajuda a fazer. Porque daí vai mais rápido, né? A Vanessinha faz tudo sozinha. Porque eu não tô em casa, né? Eu nunca tô em casa. E quando eu tô, eu faço. E elas me auxiliam. Eu tenho auxiliares. Três auxiliares. Né, Gê? A ESB vai arrumar mesmo. Não! Não! Olha o careca. Uh, careca! Uh, feio. Estranho. Ah, tô cada vez mais careca, né? Olha o carequinha. O carequinha. Eu quero. Eu quero. Tô carequinha. Pede pra ela se inscrever no canal do pai. Inscreve no canal do papai. É? Se não, o papai vai perder o canal. Vai perder o canal e vai te postar todinho os vidinhos. É mesmo, né? Então tá, dá um beijo pra elas. Dá um beijo. Tchau. Tchau. Até mais. Verr. Foi curtinho? Foi curtinho? Foi curtinho? Foi curtinho? Até mais. Fica até de noite Aí, vovô Aí, ó Dei uma fritadinha, botei um pouquinho de água Ó E agora Eu já botei aquela hora o tomate Botei um pouquinho de pimenta Agora eu vou acrescentar o sal E vou botar Os temperos aqui Pra depois eu botar o arroz Que aqui eu vou botar mais ou menos umas 3 xícaras de arroz Botar o arroz Daí depois e deixar ele ferver Dar uma secada Só não vou deixar secar todo pra ficar molhadinho Tá bom? Então vamos lá, vou botar um Agora, ó, a agulizada aí tá toda dentro Agora eu vou botar o tempero aqui nele Pra dar uma engrossada Ó E botar um temperão aqui pra poder fazer Pra poder pegar bem o tempero na carne Depois da carne ela passa pro arroz E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto